Tomás Xavier, uma ocorrência de Campos Lindo chamou a atenção dos policiais. Paulo Henrique, suspeito de estar com uma motocicleta roubada e mais, uma arma de calibre longo, uma .22, um rifle e também, claro, munição desse rifle. Ele veio parar na delegacia, não quis gravar a entrevista, mas na ocorrência ele disse aos policiais que quem roubou essa motocicleta seria o comparsa dele, que acabou fugindo. Mas como ele não apresentou nenhuma prova de que teria sido comparsa dele e ele estava junto, a polícia entendeu que ele, no mínimo, seria receptador. Não deu outra, veio parar aqui na delegacia plantonista. É positivo, a guarnição de Campos Lindo havia recebido uma denúncia de uma possível moto com registro de furto e roubo e, de imediato, a guarnição conseguiu, através de diligência, localizar dois indivíduos com uma moto, com a POP 110, com a placa de Balsas Maranhão. Ao tentar fazer a abordagem, os indivíduos fugiram do local, mas, mesmo assim, a guarnição fez a detenção de um e localizou uma arma de fogo, calibre .22, uma arma longa, com seis munições intactas com esse indivíduo. E a moto, ela é produto de um roubo que aconteceu no Balsas no dia anterior. E, diante dessa situação, trouxeram para cá, para o DP de plantão de Araguaína, para apresentar perante autoridade policial o veículo que foi roubado anteriormente e arma de fogo com seis munições intactas e o acusado. Com imagem de Luiz Hernandes, Daniel Evangelista, agora com Tomás Xavier.